Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixe seu like e se inscreva. E hoje é do Mark, Akashi, Kuroko no basquete, Zuga Takaiso, do Mark. Vamos lá, 3, 1 e play! Com a minha mãe eu pude esquecer a rotina, mas adivinha ela morreu, ficou só eu e a solidão. Capitão da geração dos milagres, sou o amador que arma o jogo, pra vitória ser perfeita. Eu sempre me esforcei tanto, pra ter esses resultados, Murasaki para suas ações devem ser refeitas. Cinco pontos, quem vencer escolhe o que fazer, se eu vencer provo pra você que você não é o melhor. Mas eu me vejo no chão, a um ponto de perder, não posso permitir isso, Murasaki para, olha só. É o mesmo que tinha virado o melhor de toda a geração, não. Se botar no seu lugar e caio de bunda no chão, me muda a pontuação. Meus olhos imperarão, é melhor a praxa e a cabeça para o seu capitão. Me dora em meu tempo e venço, eu sempre dou certo, e arremesso lento, é melhor chegar mais perto. Aquele que nunca errou, errou, irrita, cabe baixo, não se levante mais, me olhe de baixo. Muito bom, velho, tô gostando. E se ajoelhar, e quando o rumo eu vou dar bem, todos irão cair. No próprio personalidade, cê jurou que a gente é outro time, em que eu libero. Ganhamos de 100 a 0, então não levante mais, na quadra em que eu impero. Eu não permito que você me olhe de cima, nessa dica que eu dou, por favor não se esqueça. Com esse timinho aí, é melhor que cê desista. E claro, abaixe a cabeça. Com esse timinho, por favor, grita um tanto assim, se o fato irá acontecer, e nada muda, resumir. Sá que eu me taiga, você me deixou com raiva, vamos corrigir suas palavras, então caia, vá afundado na quadra. Olhando o chão dessa quadra, vejo e observo como um tarimbinho, arrasta um uniforme no chão, de um faxineiro tão servido. A nossa diferença entre nós, eu tenho os meus meios, o caí não foi o bastante, caia de joelho. A mente achou que tinha chance, alguma, se tinha uma chance, meu olho rola, e o placar não muda. Tomem cuidado, tão insona perigosa. Que venhamos 5, eu defendo sozinho. Kakami vem até mim, mas sua derrota já tá vindo. Onde me mentiu, que encostando no bagar. A casa de você fraco, eu tô no lugar. Compartilhando a zona, Kami tá que vai, eu tô melhor que você. Viola e te faz. Oh, 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 oh. Você faz se ajoelhar. Envolucro o meu orador em santo se deão cair. O problema de moralidade é chelar que a gente não tinha. No meu time, em dia eu me quero, ganhamos de 100 a 0. Então não levante mais, na quadra rica eu invero. É difícil de escrever adormais. Parabéns, vocês vencerão. Jogaram bem. Mas não se esqueçam Me olhe demais Muito bom, velho Mano, esse Akashi Ele é insano Mas eu já disse, o Almin é meu favorito Vocês podem falar o que quiser O Almin é meu favorito Ele pode ser mais forte que ele Mas o Almin é meu favorito E eu até gostei desse rap do Akashi Então, esse é o vídeo Se vocês gostaram, deixe o like Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Ative o sininho, recebe as notificações Eu já fui, tchau